aqui gente pra mostrar pra vocês oi oi primeiramente é um box não é nem um box assim é só pra mostrar mesmo já tá aberto aqui bem grande na cara do vídeo esse pôster que eu comprei ele é comemorativo do coldplay do show que teve aqui em chicago soldier field casa da cidade mais ou menos não todas eu acho que mais foram mais aqui eles deram sold out esgotado vendeu tudo eles fizeram o pôster comemorativo vendendo e o show foi lá em maio foi dia eu fui no dia foram duas datas dia 28 e 29 de maio aqui em chicago e eu fui no dia 29 e aí tava vendendo esse pôster online pré encomenda e foi a maio junho julho agosto foi enviar só agora em agosto dois meses de espera mas valeu muito a pena olha que lindo que é o pôster eu esperava algo mais desmetalizado porque a gente foi 40 pila 40 dólares esse pôster é meio caro mas é bem feita papel grosso aqui ó não estraga fácil é e é muito bonito a arte essa arte magnífica além disso eu comprei também essa tote bag aqui é uma tote bag é uma bag uma mochila de pano tá aqui tudo como play music of the spheres yeah tá aqui everyone is a alien somewhere é o tipo a logo a logo que eles estão usando nesse novo álbum music of the spheres que atrás não tem nada e é isso é bem básica a mochila a mochila é só 5 dólares bem básico mesmo e o que vale mesmo é o pôster eu comprei dois uma vou guardar e outra vou pegar na parede é muito muito lindo mesmo esse aqui é o o estádio o que foi que aconteceu o show é muito lindo a arte eu amei é isso quem gostou deixa um like se inscreva no canal se não é inscrito valeu e até o próximo vídeo tchau tchau